cinco, seis, sete, um, seis, dois, seis, três, dez, quatro, bateu no final um, seis, dois, seis, três, dez, bateu no col gł Um, dois, três, voce na mão. Um, dois, três, veja. Um, dois, três, veja. Um, dois, três, veja. Um, dois, três. Point as minhas atrás. Um, um, viva, 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 viva. Vamos lá. Encho. Sete. Vai repetir. Estende. Quatro. Um. Vi caminhar. Quinta à praia. E o nosso tempo. Cinco, três. Pra esse lado. Eita, ação! Aqui, ação! Um, dois, três, ação! Luta! Volte! Aí, Helena!